Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é o Diário de Decoração do Quartinho da Giovana. Nós já estamos em fevereiro, mas eu comecei a gravar desde novembro. Infelizmente, os primeiros vídeos que eu gravei acabaram sumindo aqui do meu celular. Não sei o que aconteceu, mas eu vou colocar pra vocês algumas coisinhas do início aí que eu tinha gravado pros stories do Instagram. E aí depois eu continuo com os vídeos que eu fiz pro YouTube mesmo. E depois eu volto aqui pra explicar um pouquinho melhor pra vocês, tá bom, gente? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com as amigas e não deixe de me seguir nas redes sociais, porque daqui a pouco a Giovana tá aí e vai ser por lá que eu vou avisar sobre o nascimento dela, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 22 de dezembro de 2020. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação do quarto aqui da Giovana, tá bom? Olha, gente, por enquanto o quarto está essa zona aqui que vocês estão vendo, ó. Já chegou a cama box minha, cama baú, só que eu ainda não organizei o baú, vou organizar com vocês, mas com certeza vai tá no canal bem antes desse vídeo aqui, né? Que eu tô gravando aos poucos, então bastante dessa bagunça aqui vai ser guardada dentro do baú, tá? Então aqui, ó, tem de tudo, tem carrinho, tem banheira, tem chiqueirinho, tem tudo aqui dentro, tá, gente? E já foi instalado, olha, o papel de parede. Gente, eu amei esse papel, ó. Assim que você entra na porta, você já vê o papel, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês verem os detalhes. Ó. Todo de bailarina e tem umas estrelinhas, ó. Nota musical. Ó. Aqui, gente, é a emenda, ó. Da... do papel. Só que é uma coisa que... Opa, uma colinha. Só que é uma coisa que não tem o que fazer, né? Mas só aparece porque eu tô chegando bem de pertinho. Entendeu? Sem filmar de perto, não dá pra ver, tá? E acabou de chegar, gente, essa caixinha aqui da Guri Pequeno. Tô tapando aqui porque tá o meu endereço. Olha que gracinha. Vem até com adesivinho, caixinha da Giovana. Eu vou abrir agora com vocês, tá bom? Gente, olha que gracinha. Os quadros vieram super embalados, olha. No plástico bolha, que eu já tirei. Esses saquinhos aqui, ó, são costurados pela mãe dela, que faz. Que gracinha. E vem até com uma tagzinha. Oi, Giovana. Que, obviamente, eu vou guardar, é claro. E aqui dentro estão os quadros. E aqui está o álbum do primeiro ano de Giovana. Vou abrir. Gente, olha que delicadeza. Olha que lindo. Não, vocês não têm noção, não. Vem embaladinho um por um também no plástico bolha. Olha, esse desenho super delicado, com nomezinho de Giovana. Gente, muito lindo. Muito lindo mesmo. E atrás, você tem a opção, tá vendo? De colocar como porta-retrato em cima de alguma coisa. Ou tem aqui, ó, pra você colocar na parede. Gente, que lindo. Essezinho aqui com nome, ó, todo branquinho tem vidro. Essezinho aqui com a bailarina, que é igual o álbum do primeiro aninho dela. Essezinho aqui é a sapatilha de bailarina. E a outra bailarinazinha aqui. Lindo, 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 lindo. Aí veio esse chazinho. Tá vendo que mimo? Aí vem um bilhetinho, né? Falando que o mimo é pra sentir um quentinho de carinho, um calorzinho que dá na troca de um abraço. Agora coloca a chaleira para ferver. Escolhe um cantinho gostoso. Respira bem fundo. E sinta esse amor em forma de chá. Um beijinho de erva doce em você. Que gracinha. Aqui, ó. Aqui tem uma pessoinha dormindo. Pra você colocar na porta do quarto do bebê. Quando ele estiver dormindo. Aí tá escrito assim. Escuta bem. O novo está batendo aqui na tua porta. Feche os olhos e sorri. Porque tem cheirinho de família. Tem cheiro de família. Reconheça a graça de cada minuto. E por favor. Dança feliz. Pois tem alguém chegando pra te continuar. Obrigada. Estamos aqui na tua casa para participar um bocadinho desse momento. Que gracinha. Ah, tá. É livro digital, olha. Aí você usa o código e tem um desconto. Aí o... Isso aqui é um marcador de páginas, né? E ela vem com o nome da Giovana. E o significado, ó. A graciada por Deus. Que graça. E aqui tem o álbum do primeiro ano da Giovana. O álbum, gente, todos são iguais por dentro. Porém, a capa, você personaliza do jeito que você quer. Olha que lindo. Aí você bota, ó. A foto da criança. Com o nomezinho. Olha. Quem soube. O nome dos pais. A foto dos pais do ultrassom da barriga. Aqui, olha, para o papai, a mãe e a mãe fazer a cartinha para o bebê. O dia que chegou a foto. Com todos os dados da criança. Aqui você põe a mãozinha e o pé. Que gracinha. Tem várias coisas, olha. Várias, 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 várias. De todo o período da criança até um ano. Olha. Muito legal. Muito lindo mesmo. Bom, gente. Hoje é dia 28 de janeiro. Estou completando hoje 30 semanas. Vou mostrar para vocês aqui o que eu mostrei nos vídeos que acabou perdendo, né? Algumas coisas. Para vocês entenderem mais ou menos, tá? Aqui está o quartinho da Giovana. Eu não vou aparecer porque já está tarde. Eu já estou de camisola para dormir. A gente pintou tanto as paredes quanto o teto com uma tinta branca, né? E essa parede aqui, eu estou na porta do quarto, tá, gente? Essa parede aqui é a parede de frente para o quarto, tá? Então, a gente colocou esse papel de parede aqui da bailarina. Olha, cheio de bailarinazinha. Aí aqui tem o ar-condicionado daquele modelo mais antigo. Esse ar-condicionado já veio, né? Na casa, então, funcionar bem a gente não achou necessário trocar. Hoje, o papai instalou a cortina. Ó, ele acabou jogando fora, gente, a embalagem da cortina. Que eu ia mostrar para vocês certinho qual é. Mas a gente colocou esse varão no prata, porque é a cor do... Desse negocinho redondinho aí que bota a cortina, que eu esqueci o nome. Essa cortina, vou mostrar para vocês mais de perto. É um voal, tá vendo? Branquinho, tá amarrotado ainda, gente, mas ele acabou de colocar agora à noite, né? Estava toda dobrada. Então, até lá vai esticar, né, gente? É um voal branquinho. E aqui atrás é um tecido blackout. Ó, eu gostei bastante, porque ele não é aquele blackout tipo um plástico. Ele é um tecido mesmo. Só que ele, não sei se vai dar para vocês perceberem, ele é branco. Só que para fazer essa questão do blackout, ele tem os fios pretos. Então, isso fez com que não ficasse branco, branco a cortina, entendeu? Igual a parede, igual o papel, tá vendo? Mas eu gostei. Assim também. Ó, aqui tá a porta. Meu esposo tirou dois preguinhos que estavam ali na porta, para a gente colocar só um no meio, para colocar o efeito de porta. E tá vazio, totalmente vazio, porque os móveis chegaram ontem, dia 27, depois de bastante atraso, né? Que o prazo era até dia 11 de janeiro. E amanhã, de manhã cedo, o montador vai vir aqui montar. Ó, desculpa só o barulho. Mas, ó, já estão aqui os móveis. Ó, tudo embaladinho nas caixas, ó. A gente que abriu aqui para ver. E o quarto está aquela bagunça toda que estava no quarto da Giovana, ó. Tá tudo bagunçado. Amanhã, quando montarem os móveis, a gente vai organizando tudo no quartinho dela direitinho, dentro dos móveis. Para tirar isso tudo que está em sacola, caixas e tudo mais, tá? E eu já vou aproveitar para mostrar para vocês isso aqui que chegou hoje. Que é o kit higiene dela. No vídeo onde eu mostro tudo que a Giovana ganhou, eu mostrei que ela já ganhou a garrafa térmica. Que a minha cunhada, Kate, me deu. Que foi das duas sobrinhas dela. Uma garrafa térmica branca. Então, por isso, eu não comprei. Então, eu comprei esse kit aqui na Elo 7. Que eu gostei bastante. Ó, vem a molhadeira. E eu achei legal, gente. Porque ele é uma cor toda perolada. Ele tem como se tivesse uma película transparente em volta. Ó, bem bonita essa molhadeira. Aí tem um potinho aqui para colocar cotonete. Outro para algodão. Ou vice-versa, né? Ó. Um é um pouquinho maior do que o outro. Tem também esse daqui para colocar álcool em gel. Só que esse negócio aqui dourado, gente. Ele não está encaixando bem. Então, eu já entrei em contato com eles. Eles ficaram de me mandar um outro desse daqui. Até daria para usar. Mas é bem difícil de fechar. E não fica encaixado legal. Depois que eu arrumar lá no quarto, gente. Os móveis. Eu quero colocar na cômoda. O trocador dela, ó. Que está ali. Esse trocador aqui rosa. Colocar isso aqui do lado. Junto com a garrafa térmica. Para ver como é que vai ficar o espaço. E ver qual o tamanho exato que precisa ter a bandeja. E aí, eu vou mandar fazer. Tem uma moça aqui de Rio das Oixos que faz. Eu vou mandar fazer a bandejinha para ela. Tá bom, gente? Bom, gente. Vocês viram aí, né? Que dia 27 de janeiro os móveis chegaram. Aí, no dia 29, os montadores vieram aqui. Montaram tudo. Já coloquei os quadros da Guri Pequeno na parede. Amanhã, eu vou... Junto com o meu esposo. A gente vai tentar instalar o docel na parede. Aí, eu vou mostrar um pedacinho para vocês. Dessa parte do quadro e o docel. Eu comprei uma lixeirinha também para o quarto dela. Que eu vou mostrar para vocês amanhã. Quando eu for mostrar isso tudo. Mas, agora, gente. Eu não vou mostrar o quarto dela mais. Como é que está montado. Porque, senão, vai perder a graça, né? Para o tour pelo quartinho dela. Que, daqui a pouco, já vai acontecer, tá? Na semana que vem, eu creio que eu já vou ter conseguido pegar as últimas coisas que eu comprei de decoração. E eu vou mostrando as coisinhas para vocês. E, aí, assim que estiver prontinho, eu já mostro tudinho, tá bom? Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui outros itens de decoração para o quartinho. Esse aqui é o docel, ó. Ele tem esse cortinado bem grande, tá vendo? Eu já mostrei no primeiro vídeo de comprinhas de... No enxoval, mas, como é de decoração, estou mostrando aqui também, ó. Tem esse laço que tem que colar aqui, ó. Na frente, ó. Ele é todo rosê, tá vendo? E, aí, fica com esse cortinado. Outra coisa que está aqui... É esse tapete, ó. Foi minha amiga Tati que fez, encomendei com ela. É um tapete bem grande, redondo. Coloquei aqui na sala, para poder não dar spoiler do quarto. Está assim, ó, meio amassadinho. Porque eu acabei de colocar e estava... Estava dobrado, né? Mas, daqui a pouco, ele vai assentar aqui. Tem uma coisinha muito bonita. Filhinha? Oi, amor. Ih, gente. Isso aqui é a lixeirinha que eu comprei para o quartinho dela. Ela é, ó, de plástico. Com esse vime, né, aqui. Que é igualzinho a garrafa térmica dela. Ó, tá sujinha. Ela veio sujinha. Tem que lavar ainda. É... Que eu comprei nas lojas americanas. No site. Gente, o último item aqui do diário de decoração do quartinho da Giovanna. Essa bandejinha aqui feita pela Paula do Ateliê Tudo Artesanato. Ó, tem uma bailarinazinha aqui. E o nomezinho dela. Cheio de pérola. Ó, em toda a lateral. Ela faz do jeito que você quer. Ó. E o resto eu já tinha mostrado para vocês, né? Esse kitzinho aqui, que eu comprei na Elo 7. A... Garrafa térmica, que foi minha cunhada que me deu. E o difusor de ambientes, que eu comprei na loja Vila Bebê e Macaé. Então, gente. Eu tinha falado com vocês que quando eu fosse instalar o docel eu iria mostrar para vocês. Mas eu decidi não mostrar, porque senão ia dar muito spoiler do quartinho dela. Então eu coloquei antes de instalar. Eu coloquei aqui no sofá para mostrar para vocês. Para vocês poderem ver, né? O docel. Mas não se preocupe, porque se Deus quiser, o próximo vídeo aqui do canal já vai ser o tour pelo quartinho dela. Então vocês já vão ver todos os itens de decoração no lugar certo. Como é que a gente decorou e tudo mais. Então é isso, gente. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais, que daqui a pouco a Giovana está aí. Vai ser por lá que eu vou conseguir avisar para vocês quando ela nascer. Tá bom? É isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.